Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver o que acontece com a imagem quando nós transladamos o objeto ou o espelho para frente, para trás, para cima ou para baixo. Então vamos lá, imagina que nós tenhamos três situações aqui com o objeto em azul e o espelho plano aqui. Em vermelho estão marcadas as posições das imagens, como nós já vimos, é simétrica em relação ao objeto. O que você acha que acontece com o objeto, tanto o seu tamanho quanto a posição da imagem, quando nós pegamos ele e colocamos, por exemplo, mais à frente? Então é como se você, na frente do espelho lá do seu banheiro, você se aproxima desse espelho. O que você acha que acontece com o tamanho da sua imagem? E o que você acha que acontece também com a posição da sua imagem? Bom, as regras de formação de imagem, elas continuam a mesma, independente da posição que o objeto se encontra em relação ao espelho. Então a imagem formada, ela tem que ser simétrica em relação à posição do objeto. O que isso significa que se essa distância era igual a essa, agora essa nova distância tem que ser igual a essa? Isso significa que o deslocamento sofrido pelo objeto tem que ser o mesmo deslocamento sofrido pela imagem. Podemos escrever que ΔP, que é o deslocamento do objeto, vai ser igual a ΔP', que é o deslocamento da imagem. Só observem uma coisa, o objeto andou para a direita, mas a imagem andou para a esquerda. Isso porque, quando o objeto anda para a direita, se aproxima do espelho, a imagem, da mesma maneira, tem que se aproximar do espelho. Por isso que ela anda sempre no sentido contrário ao que o objeto se movimenta. Tudo bem? Da mesma maneira, se nós pegarmos o objeto e deslocarmos ele para trás, por exemplo, na segunda situação, a posição da imagem também vai se deslocar para trás, da mesma maneira que o objeto se deslocou. Se nós marcarmos as posições, perceba que como as distâncias têm que continuar as mesmas, o ΔP, em módulo, também vai ser igual ao ΔP', só que ele vai se mover sempre no sentido contrário ao que o objeto se moveu. E, por último, o que acontece se nós pegarmos o objeto e, em vez de deslocarmos para frente ou para trás, deslocarmos ele para cima ou para baixo? Por exemplo, coloco o objeto aqui em cima. O que vai acontecer com a imagem? Ela vai subir da mesma maneira. Isso porque as leis de formação de imagem vão continuar as mesmas. Então, se essa distância era um P, essa distância é um P', como a distância continua P até o espelho, ela tem que continuar P' até o espelho. Apesar disso, houve um deslocamento vertical da imagem. Vamos chamar isso aqui de ΔY'. Isso significa que isso aconteceu porque o objeto também se deslocou em ΔY'. Então, ΔY é igual a ΔY'. E agora, diferente das outras duas translações, se você move o objeto para cima, a imagem também se desloca para cima. Se você movimentar o objeto ao contrário aqui para baixo, a imagem também vai se deslocar para baixo. Bom, e se não for mais um deslocamento fixo? For um objeto que esteja se movendo, por exemplo, com uma certa velocidade. Vamos usar o primeiro exemplo para poder deduzir uma expressão para a velocidade da imagem em relação à velocidade do objeto. Imagine que o espelho esteja fixo e o objeto comece a se deslocar, por exemplo, para a direita com a velocidade que nós vamos chamar de VO. Nós já vimos que a imagem tem que se deslocar no sentido contrário e vamos chamar de velocidade VI. Como os Δs têm que ser iguais, isso implica que o módulo da velocidade do objeto tem que ser igual ao módulo da velocidade da imagem. Se nós escrevermos isso com uma notação vetorial, que vai ser um pouco mais completa, a velocidade da imagem é menos a velocidade do objeto. Isso acontece no eixo que nós vamos chamar de eixo X. Então, V e X, ou seja, a velocidade da imagem no eixo X, pelo desenho que a gente fez, é igual a menos a velocidade do objeto no eixo X. Isso significa que essas velocidades têm o mesmo módulo e sentidos contrários. Perceba que no segundo caso é a mesma coisa. O objeto está se deslocando para a esquerda, a imagem vai se deslocar para a direita. Como os Δs têm que ser iguais, os módulos das velocidades também são iguais, vetorialmente falando, o VI no eixo X é igual a menos o VO também no eixo X. Por que nós especificamos aqui o eixo X? Perceba que no último caso, o objeto se desloca para cima. A imagem também se desloca para cima. Ou seja, no eixo Y, a velocidade da imagem é igual à velocidade do objeto. É bem simples você fazer esse experimento. Coloca um objeto na sua frente, na frente de um espelho, e desloca esse objeto para um lado e para o outro. Você vai ver para cima ou para baixo, você vai ver que a imagem vai acompanhando o deslocamento que você faz do objeto. Se você move esse cara para frente do espelho, em direção ao espelho, ou se afastando do espelho, você vai perceber que a imagem se aproxima ou se afasta do espelho, contrário ao que você está fazendo. Agora, o que acontece se for o espelho que está se deslocando na sua frente? Bom, o primeiro caso seria o espelho se movendo, por exemplo, para cima ou para baixo, você está na frente do espelho. Move o espelho para um lado, move o espelho para o outro, você vê que a posição da sua imagem, ela não muda. Então, mover o espelho para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, não vai alterar a posição da imagem. Agora, se você mover o espelho para frente ou mover o espelho para trás, aí sim a imagem vai ser deslocada. Bom, vamos verificar aqui um primeiro exemplo em que nós temos um objeto O com uma distância P, vamos chamar de P1, até o espelho. Pela propriedade de formação da imagem, nós vamos ter um I1, que vai estar a uma mesma distância desse objeto até o espelho. Agora, nós vamos promover um deslocamento, vamos chamar de D no espelho. O que vocês acham que vai acontecer com a imagem? A imagem vai ficar maior, vai ficar menor? Ela vai aumentar a distância, diminuir a distância? Bom, percebam que a nova posição do objeto em relação ao espelho, ela vale P1 mais D. Ou seja, a distância do objeto até o espelho aumentou. Isso significa que a imagem também vai ter a distância até o espelho aumentada para o mesmo P1 mais D. Então, nós vamos ter a imagem aqui. O que isso significa? que em relação à posição original, a imagem se deslocou uma certa distância que nós vamos chamar de X. Nosso objetivo é tentar encontrar o X em relação ao D, ou seja, o quanto que a imagem se deslocou em relação ao deslocamento do espelho. é uma mera análise de distância. Se vocês olharem para cá, essa distância daqui entre a posição inicial do espelho e a posição final da imagem, ela vale o vermelho mais o amarelo. ou seja, isso é P1 mais D mais D. Só que essa mesma distância, se você olhar aqui por cima, ela é a distância entre as imagens mais a distância do espelho até a primeira imagem. Ou seja, isso vale P1 mais X. O P1 nós podemos cortar. Então, de um lado nós vamos ter apenas o X e do outro nós vamos ter D mais D, que é igual a 2D. O deslocamento sofrido pela imagem é o dobro do deslocamento sofrido pelo espelho no mesmo sentido que o espelho se desloca. Então, se o espelho anda para trás, a imagem anda para trás também. A outra pergunta que nós fizemos foi com relação ao tamanho da imagem. O que acontece com o tamanho da imagem? Absolutamente nada. Porque como a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, então o O tem que ser igual ao I1 e o O também tem que ser igual ao I2. Ou seja, o I1 é igual ao I2. Então, quando você muda a posição do espelho ou a sua própria posição, o tamanho da imagem não é alterado. O que acontece se o espelho tiver um movimento com velocidade contínua? Vamos supor, para a direita, uma velocidade VE. A imagem vai ter também que estar com uma certa velocidade para a direita, só que como o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, a velocidade com que a imagem se desloca é o dobro da velocidade com a qual o espelho se desloca. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outro movimento do espelho, que é o movimento de rotação. Até a próxima.